Galerinha, o Tubiana, tudo beleza aí? Tô no carro, vindo aqui do último dia do meu curso aqui na área de enfermagem aqui Graças a Deus eu terminei essa parte e agora eu tenho que fazer o provão que é o provão final não aguento mais, cara prova, 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 prova e não termino essa porcaria Acabando com o meu tempo final de semana, sábado e domingo trabalhando pesado com o desgraçado no dia de semana pra poder cuidar da minha família, né gente? Entendeu? É o seguinte eu tô fazendo esse vídeo aqui pra falar com vocês a respeito da língua esse assunto eu tava pensando em fazer já há um tempo e acabou que eu sem tempo não fiz esse vídeo pra vocês mas vai ser uma coisa rápida também pra não tomar o tempo de vocês entendeu? é o seguinte, cara você vindo pra cá passear conhecer o país visitar alguém ou visitar algum parente que tá aqui algum amigo ouvir, sei lá comprar alguma coisa conhecer gente o lance é o seguinte bom, pelo menos pra esse estado aqui eu acredito que tem outros estados que alivia mais um pouco eu acho não tenho certeza o pessoal daqui é muito rígido cara muito rígido que esse negócio da língua se você tiver um acento um pouquinho a mais você pode ter um acento mas essa pô mas esse é um acento no mesmo tempo que o acento é bonito mas pra certas situações você quanto mais limpo você falar é melhor eu tô sofrendo pra caramba aqui com essa língua porque antes quando eu era moleque eu detestava o inglês já pensou, velho? no Brasil toca sempre música americana em inglês a maioria do pessoal brasileiro gosta do som do acento da pronúncia do inglês nas músicas é uma das músicas mais faladas na música uma da língua nosso Deus uma das línguas mais faladas no ocidente é o inglês é a primeira primordial e eu nunca gostei quando eu era moleque mas, cara eu tô pagando por isso agora eu tenho que estudar igual um louco me matando mas eu não tô só estudando pra poder falar eu tô tentando ter uma vida melhor igual um um cara que nasceu aqui né eu sou daqui também eu sou americano também já né ainda não fiz o pedido do meu passaporte mas eu tenho todo o direito legal de ser um norte-americano entendeu? mas isso também não é o assunto o lance que eu quero falar esse lance da língua gente mesmo você vindo passear com um turista aqui por favor velho faz esse favor a você a mim não faz a você procura o máximo de aprender a língua o inglês e a pronúncia porque tem muitos caras ele tem muitos americanos aqui que não se informam de outros países é incrível um país de primeiro mundo a potência do mundo a potência do mundo entre vírgulas porque eu não acredito assim eu acho que é um país bem evoluído mas mas o pessoal eu vou respeitar o cabauri aqui é a potência do mundo vai então é o seguinte aprenda o inglês aprenda mesmo faça cursos e mais cursos e olha só não fique baseado só no curso porque eu sabia algumas coisinhas de inglês porque eu gosto de aprender línguas sabe gente aprendi um pouco na Europa e no Brasil pouco mas aprendi também um pouquinho das palavras nem por causa das músicas então a gente fica naquela curiosidade de saber o que está dizendo a música e a gente vai aprendendo mas quando a gente chega aqui é outra realidade é muito diferente a pronúncia é diferente o acento vai depender também do estado entendeu você aprendeu inglês com outro brasileiro que está vivendo aí não mora aqui ele sabe conjugar tudo direitinho mas tem um acento e aí você pega tenta pegar o som dele ainda vem com mais outro acento então quando você chega aqui as pessoas não te entendem e você também tem muita dificuldade de entender então o que eu aconselho veja muito o filme aprenda as músicas em inglês tenta fazer a tradução mas não a tradução com as palavras com a mesma palavra no sentido da mesma palavra você traduza o que aquela certa palavra o que você está querendo dizer no sentido que cai melhor para o inglês no caso porque você às vezes tem palavras que você usa até aqui nos Estados Unidos cara tem diferença em alguns estados imagina em outros países também que falam inglês então mas o lance é o seguinte aprenda a pronúncia legal porque eu estou passando perrengue às vezes por causa da minha pronúncia que é uma bosta desculpa aí eu leio e escrevo também leio eu entendo mais leio do que escrevendo né mas leio e escrevo né por causa da faculdade que aprender na marra gente na marra eu entendo na faculdade sabe o que é entrar numa faculdade sem saber falar nada de inglês nada entendeu só saber o básico do básico e eu conseguir entrar numa faculdade mas porque eu sou bom pra cacete não eu dei sorte fui cagado na verdade então gente por favor aprenda faça esse favor você aprenda essa língua é primordial não é igual o Brasil que o brasileiro é dá um apoio cara quando chega o Brasil é lindo nesse sentido assim eu tenho prazer de ser brasileiro nesse sentido porque o povo brasileiro é muito acolhedor se chega um estrangeiro ele dá um apoio entendeu mas aqui não velho aqui se você não fala as pessoas ficam tipo te deixando uma parte então eu não quero que aconteça isso com vocês vocês que acompanham meu canal aqui não passam essa experiência depois é é tipo entendeu é complicado pra você não sofrer uma depressão eu eu pra mim no início foi duro pra cacete ainda tá sendo chato demais mas agora eu tô entendendo tô falando né tem o meu acento que eu tenho que acertar aqui é complicado velho se você tem um acento muito forte é as pessoas ficam meio assim não tem muito prazer de conversar com você entendeu por causa do acento aqui tem essa putaria aí desculpa força de expressão mas é isso mesmo putaria entendeu então é isso galera esse é o papo que eu queria mandar pra vocês aí desculpa aí ó praticamente oito minutos de vídeo mas eu espero que a dica serva pra alguma coisa né pra quando você vir visitar os Estados Unidos ou até arrumar trabalho aí pra atender estrangeiros né é claro que o buraco é mais embaixo quando eles vêm pra um país dos outros eles tem que respeitar né mesmo eles que tem que aprender a nossa língua mas porque essa língua tão importante gera dinheiro também então os hotéis da preferência quem quem sabe falar o inglês não só hotéis outras áreas também né como intercâmbio então o inglês é muito importante gente aprendam o inglês e é isso não tenho mais o que dizer porque eu falei que não ia tomar tanto tempo então eu tenho que cumprir beleza então a gente se vê na próxima e a gente conversa mais sobre isso eu tenho esse vídeo não pode terminar só nisso né se não fica sem graça nove minutos fui